Tem gente falando isso, tudo que eu acompanho de você parece que você é meio contra a educação, né? Não, você entendeu errado também. Do mesmo jeito que eu não falo de trade, eu falo de liberdade, eu não sou contra a educação, eu sou contra a escola. Eu sou contra a escola. Por quê? Eu sou contra tudo que não te deixa pensar. Por quê? Porque a escola te preparou pra você ser um operário e pra você simplesmente trabalhar de escravo pra alguém a vida inteira. Este é o motivo da escola não te ensinar juros compostos, não te ensinar investimento, não te ensinar empreendedorismo. Por quê? Porque se eles te ensinarem isso, vira uma concorrência pro objetivo principal da escola. Qual? Fazer alguém seguir a vida inteira regras que os outros implantaram. Alguém cria uma regra, uma lei, chame do que você quiser e você só segue. Ai de quem? Não segui-la. É pra este grupo que escola serve. Eu sou fã da educação. A educação é outro tipo. Educação te faz pensar, te faz criar, te faz inovar. Se você pensar nas 10 pessoas mais geniais da face da terra, eu tenho certeza absoluta que você não vai falar ninguém ali que é escola. Todos que você vai falar ali são educação. Por quê? Porque todos são disruptivos, revolucionários, diferentes, louco. Einstein, louco. Você olha pra foto dele e vê, louco. Por que que é louco? Tudo que for diferente do que foi preconizado pra você na escola. Põe o uniforme igualzinho todo mundo, ganhe o que todo mundo ganha, segue a regra do manual todo mundo, come o que todo mundo come, compra a mesma casa de todo mundo, mesmo carro de todo mundo, reclame do que todo mundo reclame, morra igual todo mundo morreu e seja enterrado no mesmo lugar que todo mundo. Já tá escrito a tua vida inteirinha. Qualquer coisa que você fizer fora dessa timeline, vão considerar, você é louco.